Oi, quarto ano. A aula de hoje vai ser de Geografia, ministrada com a professora Marcela. E vocês vão pegar o livro de Geografia e vão estudar a página 44 e 49. E depois a professora Marcela vai explicar a tarefa aqui, ok? Uma boa aula para vocês. Tchau. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje o assunto vai ser para a gente fechar o conteúdo sobre a cura interpretação de mapas e os tipos de mapas. Então, nós vamos lá na página 44 ver um curto textinho que tem e também fazer a leitura correta da legenda porque vai estar introduzindo algumas informações importantes, ok? Mapeando, o uso das setas nos mapas. As setas também são um tipo de recurso que podemos utilizar para trabalhar com os mapas. De maneira geral, elas representam um tipo de deslocamento. Pessoal, deslocamento é a ideia de estar em um ponto e ir para outro ponto do mapa. Esses deslocamentos podem ser de pessoas, de recursos minerais, de alimentos ou de produtos industrializados. Observem aqui, pessoal. Esse mapa, a legenda, ela traz ali a referência do ícone de seta. E aqui, ela está querendo dizer que essa série representa a rota de expansão de pecuária. Então, aqui ele está querendo trabalhar sobre a economia, a atividade de pecuária nessa região aqui do Brasil. Também podem representar deslocamentos de atividades diversas, como a expansão de áreas da pecuária. Observem o mapa a seguir. Título do mapa, pessoal, que é o mais, um elemento mais importante. Brasil, atividade pecuária no século XVII. Aqui tem um algarismo romano que representa o XVII. Então, ele vai estar estudando aqui a expansão, o que é o crescimento da atividade da pecuária no Brasil neste período. Aqui eu tenho também uma referência importante na legenda, que é o ponto. Esse pontinho aqui que representa as cidades. Então, aqui, toda a parte do lado direito, aonde eu tenho aqui o oceano Atlântico, é a linha litorânea. É a zona litorânea do nosso país. E aqui nesses pontinhos pretos são as cidades. A linha azul representa os rios e ela está distribuída em todo o mapa. Essa linha vermelha, pessoal, é o meridiano de tratado de tordesilhas. O tratado de tordesilhas é um acordo pessoal que nós vamos ver a fim, com toda a explicação sobre ele, por que ele foi criado, em que período foi criado, na época das grandes navegações. Que era um acordo feito entre os países da Espanha e Portugal. Hoje nós não vamos entrar nesse assunto, que é um assunto da disciplina de história, no final do nosso livro. E agora, vamos lá, temos a fonte. Eu estava esquecendo de falar da fonte também, que esse mapa, em especial, foi tirado lá do ato histórico básico de São Paulo, da editora Ática, no ano de 2007, que é a página 38. Vamos agora para o segundo parágrafo do texto, na página 45. As setas nesse mapa representam as rotas dos grupos que praticavam a pecuária ao longo do século XVII. Então, essas setas estão explicando sobre a expansão. Pessoal, uma característica importante aqui, a seta, o lado da flecha, vai estar mostrando o avanço, o caminho a ser percorrido. E o lado oposto da flecha é a origem, é o início, é o ponto de início, ok? Bem, a leitura dessa informação nos ajuda a compreender como essa atividade se expandiu nas técnicas brasileiras. Opa, caiu aqui o nosso quebra-cabeça. Os círculos pretos nos ajudam a compreender as informações pontuais, nesse caso, a localização das principais cidades dessa época. Agora, pessoal, conhecemos o texto, vimos algumas características aqui, através da legenda do mapa, vamos responder as questões. Primeira pergunta, podemos identificar que a rota de expansão da pecuária parte de duas cidades. Quais são elas? Então, eu já dei a dica para vocês. O lado oposto da flecha é o ponto inicial. Então, eu tenho aqui, com o meu dedinho, passando pelos pontos de cidades, eu chego a Salvador. E aqui eu tenho duas referências de setas saindo do ponto de Salvador. Há pergunto de estado rural, portanto, Salvador é a primeira cidade. Continuando o caminho da zona litorânea, eu vou passando por outras cidades e chego a Olinda. Olinda também tem referência de mais uma seta saindo do ponto da referência da cidade. Então, eu tenho outra segunda cidade. E a partir dessas cidades, as setas se migraram para outros lugares. Vamos registrar as cidades, então? Primeiro ponto do exercício, Salvador e Olinda. Certo? Pessoal, o mapa que está aqui colado na lousa é o mesmo que está ali na página 34. Segundo ponto. Um dos fluxos da pecuária, no período indicado no mapa, seguiu pelo litoral. Por quais cidades seguiu esse fluxo? Então, olha lá, pessoal. Aqui, Salvador veio para o interior do país. O que seguiu pelo litoral foi o que partiu de Olinda. Ele passou por João Pessoa e por Natal até chegar à Fortaleza. Ele está, a seta está apontando para a cidade de Fortaleza, tá bem? Então, vamos colocar lá. Agora, o fluxo que partiu de Olinda. Seguiu pelo litoral, vírgula. E agora, passando pelas cidades de João Pessoa, pedir Natal. Certo? Aqui eu tenho uma vírgula, tá, pessoal? Terceiro ponto, pessoal. A maior rota de pecuária seguiu próxima à direção de qual ponto cardeal em nosso território? Quando se fala do ponto cardeal, pessoal, nós vamos voltar ao assunto que já estudamos, de um elemento do mapa, que é a rosa dos ventos. E aqui, ela representa os quatro pontos cardeais. Quais são? Norte, sul, leste, oeste. Voltando lá, em especial nas duas cidades que deram início à expansão, nós temos as maiores expansões, são onde as setas estão mais prolongadas. Eu tenho, saindo de Salvador e vindo sentido para baixo e também, quando sai de Olinda e vem para o sentido do lado direito. Abaixo, eu tenho o ponto cardeal sul e à direita, eu tenho o ponto cardeal oeste. Vamos registrar a resposta? Seguiu ao oeste e, posteriormente, a sul. O último pontinho, pessoal, ele vai trabalhar sobre a descrição da linha meridiana de Tordesilhas, tá? Nesse século, ou seja, século XVII, a expansão da pecuária ultrapassou os limites do tratado de Tordesilhas? Justifica sua resposta. Pessoal, a linha está aqui, uma linha imaginária, mas no mapa ela é representada. Essas leituras e referências de expansão, ela ultrapassou essa parte onde está o meridiano? Não. A justificativa é simples. Elas não passaram o limite traçado pelo tratado de Tordesilhas. Vamos registrar a resposta? Próximo. Não. A sete pecuária não cruza uma linha de limite no tratado de Tordesilhas. Próximo.